A palavra já é passada ao doutor Durso também. Acolhi o tema dessa palestra, Advogadas Prerrogativas e os Direitos Humanos, com muita alegria. Vou logo dizendo a razão. Orgulho-me de ser advogado. Advocacia é a mais nobre das profissões. Aliás, eu diria a mais linda das profissões. Não porque eu queira colocá-la acima das outras. Não podemos esquecer que a advocacia já fez pela democracia brasileira desde o descobrimento. O Brasil do império, o Brasil parlamentar, o Brasil republicano, o Brasil dos ciclos de redemocratização, devem aos jurisconsultos e advogados os fundamentos de sua base legal, por meio dos estatutos, das constituições e dos arsenais normativos que garantiram ao país sair do estado da barbárie. Para o palco das nações civilizadas. Quando falamos da advocacia e das prerrogativas profissionais dos advogados, estamos falando diretamente de direitos humanos. Quando falamos de direitos humanos, falamos do homem e de sua essência, designada por uma palavrinha, tão usada pelos poetas, mas pouco utilizada nos meios forenses e policiais. Nós precisamos repetir a exaustão esta palavrinha que designa a nossa essência. Essa palavrinha é amor. Muito obrigado.